Dados do Ministério do Trabalho e Previdência apontam que o número de casos por afastamento do trabalho por Covid-19 dobrou neste ano. Até agosto foram 81.149 pessoas afastadas por incapacidade e que precisaram do auxílio-doença. Em 2020, de abril a dezembro, esse número era de 37.045 pessoas. Um aumento de 119%. A Covid-19 é até o momento o principal motivo de afastamento dos profissionais. Em 2020, a Covid-19 estava em terceiro lugar. Eu conheço várias pessoas, mas eu mesmo, graças a Deus, tomei as duas doses e não precisei. E dessas pessoas que ficaram afastadas, você sabe se alguma delas ficaram com sequelas no pós-Covid? Não, foi logo, já ficaram boas, né? Recuperou bem. Não, não, não conheço ninguém. Não precisei. E também não conhece ninguém que precisou se afastar do trabalho? Não, também não. Não. Não? Não. Conhece alguém que teve que pedir afastamento? Não, infelizmente não. Não? Graças a Deus. Tá bom. Não. Não? Não fui afastada e nem conheço. Não conhece? Não. Não precisou, então? Eu não. Eu tenho dois anos na firma e não fui afastada, não. Sequelas por Covid-19 também resultou em afastamentos, segundo a pesquisa. 60% dos profissionais apresentaram alguma sequela. Entre os casos analisados foram relatados alterações pulmonares, sintomas cardiológicos, emocionais ou cognitivos, como perda de memória, insônia, concentração prejudicada, ansiedade e depressão.